Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu trago pra vocês aqui as minhas considerações finais após os testes, né, que eu fiz nos novos hidratantes da Alinstance de Eudora, digo novos porque são novas embalagens, novas fórmulas, né então eu trouxe aqui pra vocês essa breve resenha do que eu achei, do que mudou, né eles me enviaram um trio de amostras, essas aqui eu não abri porque são exatamente dos mesmos hidratantes que eu adquiri e eu tô aqui com uma amostrinha do de baunilha, que eu fiz questão de abrir, de testar, guardei um pouquinho aqui do hidratante pra me falar com vocês aqui em vídeo, né, e fazendo aqui também a comparação junto com vocês, já testei, claro mas eu vou trazer pra vocês aqui o que mudou, qual a diferença tanto na questão da textura, do cheiro, enfim então eu vou deixar essas aqui pra me falar com vocês no final então vamos aqui a apresentação da linha, traz um frasquinho quadrado de plástico, tá e um plástico assim duro, mas resistente remete a um vidro, tá gente, é um frasco de vidro, mas é um plástico tem escrito Eudora aqui em alto relevo dos dois lados, né e aqui tem um papel colado, é um rótulo plástico, né, adesivo e atrás aqui também tem esse mesmo adesivo com algumas informações do hidratante, tá bom então aqui eu peguei frutas vermelhas e peguei o Carité bom gente, em relação às fragrâncias antigas, na versão de 400ml eu nunca comprei, nunca tive nenhuma versão de 400ml, tá bom da Linstance, só testei assim mesmo versão de 200ml mas consegui tirar uma percepção ali pra passar pra vocês, tá bom de como que tá o hidratante agora, de como que era na versão de 200ml e agora eu vou falar um pouquinho aqui como que foi a minha experiência em relação à perfumação dos hidratantes, tá os hidratantes então estão com essa nova roupagem, né, embalagem nova tem algumas fragrâncias que não trouxe aqui pra vocês, né entraram em promoção 3 ou 4, acho que 3 frutas vermelhas, Carité e algodão, jasmin, alguma coisa assim é um azul, mas ele tava em falta, então não consegui trazer o de baunilha nessa versão tava indisponível não, Minto, tava indisponível não, tava sem promoção aí eu não peguei, pela questão aqui que eu já tenho, né mais ou menos metade desse frasco e tinha também outra fragrância que eu não peguei também tava sem promoção, tá mais pra frente, quem sabe, posso trazer pra vocês aí, né pra resenhar, tudo mais enfim, agora vamos falar aqui um pouquinho do que eu achei da fragrância do que promete a marca e como que foi aí a minha experiência testando o hidratante, tá os hidratantes usei eles mais de uma vez na semana deu pra testar bastante, tirar aí as minhas conclusões combinações que eu fiz, assim, deram super certo são ótimas fragrâncias porém tem alguns pormenores aqui que eu achei relevante de trazer pra vocês, tá bom primeiramente falando aqui da questão da mudança, né da nova fórmula a Eudora promete duas vezes mais manteiga de karité, né traz aí 97% dos ingredientes naturais e prometem também essa questão da rápida absorção da pele, tá do hidratante e será que essa questão aqui passou, secou assim como eles já tinham, né essa promessa aqui de um hidratante mais sequinho que assim que você passa, seca como que foi essa experiência realmente passa e seca fica sequinha a pele deixa a pele peguenta, né então, enfim, eu trouxe pra vocês essas dúvidas, né essas informações que é o que a gente mais se preocupa quando vai escolher ali um hidratante meio que, né, às cegas bom, ambos possuem uma textura deliciosa ao toque são consistentes, mas um pouco fluido, né ao espalhar na pele deixa aquele leve esbranquiçado que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora já vou logo passando aqui na pele, ó deixa eu ver se eu passo aqui vou passar no braço, que é melhor peraí vou colocar aqui ó, vamos aqui na mão deixa eu redar pra você, ó tá dando pra ver aí? ele deixa branco, ó Nativa Spa também é assim, né o rosê cereja livre, cuide-se bem também, ó então, claro que eu passo uma quantidade maior aqui só pra essa região mas assim ele fica bem esbranquiçado antes de absorver, tá então, ó depois fica a pele assim, bem hidratada viçosa, mas ele dá aquele esbranquiçado quando passa, tá a mesma coisa é esse aqui deixa eu passar ele um pouquinho mais pra cima aqui no braço por conta do cheiro, né a questão da consistência, gente, ó ele é um pouco fluido e um pouco consistente ele é um meio termo e, ó deixa super esbranquiçado tá vendo? aí depois vai espalhando, ó ainda assim, tá um pouquinho esbranquiçado não sei se tá dando pra ver agora sim é a pele já absorveu tudo, ó ficou bem sequinho tá? e aí agora eu vou falar com vocês a respeito da questão da fragrância, né vocês viram aí que essa textura é um pouco fluida mas um pouco consistente é um meio termo ali em relação à consistência mesmo deixando esse esbranquiçado que eu não curto tanto porque acaba você tendo um pouquinho mais de trabalho ali pra, né finalizar o hidratante na pele se você não espalhar ele vai ficar aquele aspecto esbranquiçado até a pele absorver por completo mas assim, gente seca rapidinho hidrata bem a pele deixa a pele sequinha a questão do cheiro eu esperava bem mais desse frutas vermelhas, tá logo quando eu passei ele na pele quando eu passo ele na pele ele traz, assim um cheirinho de frutas vermelhas que eu até mencionei a questão que ele me lembrou um pouco frutas vermelhas da natura porém porém, infelizmente esse cheirinho, gente deixou muito a desejar assim, pra mim no meu olfato porque eu esperava mais frutas vermelhas eu imaginei um hidratante assim, quando eu passasse na pele que seria mais docinho com aquelas frutas vermelhas mais suculentas, né que é o que eu sinto lá no Natura Todo Dia frutas vermelhas, né frutas mais docinhas suculentas, né aqui ele é docicado mais, assim sabe? mais chamativo e aqui não eu achei ele bem delicado assim que você passa ele na pele espalha e a pele já chupa ali aquele creme, né já absorve o cheirinho dele já fica bem delicadinho gente, bem delicado mesmo, tá só aquela aquela sensação de pele de sabonete que você acabou de tomar banho sabe? fica aquele cheirinho leve delicadinho um leve doçor ali né, das frutas vermelhas mas também some rápido tá? você não vai ficar com a pele perfumada por muito tempo o que me frustrou muito porque esse hidratante aqui, gente nossa daqui a pouco eu vou falar dele pra vocês mas quem acompanha os atos da semana deve ter acompanhado o que eu falei em um dia que eu usei ele eu passei ele a noite pra dormir amanheci com o cheiro desse hidratante exalando gente ele é muito maravilhoso tá? não sei como é a versão era, né a versão de 400ml de baunilha porque só testei essa versão mas esse aqui de 200ml tem uma fragrância intensa marcante e gruda na pele tá? fixa e aí como que foi aqui o karité ele já me agradou um pouco mais esse aqui parece que ele é um pouco mais seco esse aqui parece que ele é um pouco mais como eu vou dizer ele tem algo ali que parece que tá um pouco mais cremoso sabe? eu achei ele um pouco mais hidratante como se tivesse ali mesmo uma manteiga do próprio karité porque aqui ambos eles tem a manteiga de karité mas aqui parece que tem um pouco mais talvez até por ser um hidratante de karité a concentração talvez ali da manteiga do karité foi um pouquinho maior né? então eu acho que assim até condiz mas eu gostei mais do karité tanto pela questão dessa consistência né? que eu achei ele um pouquinho mais assim com uma cremosidade um toque mais agradável de passar ele na pele é como se ele deixasse uma sensação mais geladinha é como se ele fosse um pouquinho mais fluido acho que é pela essa questão mesmo do karité aqui tá? e o cheirinho dele também foi mais gostoso ele é mais adocicado traz um cheirinho mais cremosinho mais marcante ele me trouxe a sensação assim de um pós banho né? de pele limpa e eu gostei muito 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 tá? esse aqui durou um pouco mais na pele o cheiro tá? esse aqui sumiu assim por exemplo passei aqui agora né? pra testar com vocês esse aqui ó vem dizer só se eu cafungar bem a pele aqui que eu sinto já esse aqui ó tá bem evidente tá? ainda bem evidente então esse aqui ó nota 10 tá? pra questão da fragrância da durabilidade até que não tanto mas assim a fragrância dele é maravilhosa e ele dura um pouco mais do que esse aqui na pele tá? esse aqui ó não compraria novamente tá? porque o cheirinho é bem delicado as frutas vermelhas dele é bem assim é... fraquinha sabe? não é aquela frutinha docinha que eu esperava enfim vamos passar aqui agora pra um instante de baunilha gente esse aqui foi o que eu mais fiquei decepcionada se assim posso dizer eu passei ele antes de começar o vídeo pra vocês de novo né outro teste que eu fiz e assim gente o cheiro dele já tá super rente a pele e esse aqui que eu passei mais pra cima tá muito evidente ainda bem forte é... vamos aqui a consistência né? embora que já tenha não vou passar aqui ó ó a consistência dele tá? gente essa mudança aí na cor do vídeo é porque eu tô de frente pra janela e o sol abre e o sol fecha o tempo fecha né? deu uma nublada agora então quando escurecer aí é porque nublou tá? relevem ó tá vendo? ele deixa bem esbranquiçado pra depois espalhar aí espalhou o cheiro é super delicado mais delicado que esse é delicado como esse bem dizer assim já tá tipo aquele cheirinho mais aguadinho que sai rápido agora esse aqui gente é o meu amor da vida vou passar ele aqui ó podem ver que ele tá um pouquinho mais grosso ó um pouquinho mais grosso e ele não deixa esbranquiçado ó já absorveu tá vendo? e o cheiro que cheiro meu povo que cheiro muito perfumado é mais marcante como eu falei com vocês das vezes que eu uso ele em usadas da semana eu até comento ele gruda na pele é mais marcante né? mais docinho tem um cheiro da baunilha que lembra até um chocolate branco já esse outro aqui ó nossa é bem ó bem desejo assumiu gente ah não poxa eu nem vou comprar versão de baunilha nessa versão aqui não não vou porque não dura na pele eu prefiro comprar dois desse aqui que dá 400ml que é consistente espero que não tirem de linha nem que mudem né? essa versão aqui pelo amor de Deus ó total diferente gente total tá? é gruda mais marcante esse aqui ó fraquinho igual esse infelizmente então é isso gente minhas percepções sobre essa nova linha depois à medida que for chegando aqui os outros e eu testar eu trago pra vocês também tá bom? então aí é um resumo né? se me perguntarem qual hidratante que eu indico por hora né? desses aqui que eu testei gente vai no de carité tá? porque corre mais risco assim de você gostar do que você não gostar e esse aqui já corre mais risco de você não gostar pela essa questão que é muito delicadinho gente frutas vermelhas agora quem procura assim um cheirinho mais delicadinho né? então pode ser que vai agradar do de frutas vermelhas mas a maioria das pessoas que me acompanham aqui que pedem indicação querem hidratante que fixem né? alguns que você não precisa nem exagerar no perfume é inclusive uma moça me perguntou se ele combina com o carité da Nativa Spa né? o Body Splash combina fica perfeito tem um cheiro cremoso ali puxado pro lado amendoado é maravilhoso gente então é isso mas num resumo total eu ainda fico com 200ml aqui nessa versão tá bom? não sei se vai ter mudança nesses aqui tá? se alguém por acaso testar vê se mudou coloque aqui pra mim nos comentários e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenha ajudado vocês aí tá bom? fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau tá gente? lembrando pra quem quiser adquirir produtos Eudora ou Boticário ou qualquer outra marca sempre deixa aí no box de informações os links das lojas confiáveis pra vocês tá? com o cupom de desconto válido do mês beleza? então tchau